A perspectiva é que a gente contribui para fortalecer a democracia no país. Eu acho que é um fato extraordinário. É uma pena que não tenha mais candidato, porque é importante quanto mais candidato tiver, melhor para a democracia e o povo tem mais facilidade de escolher aquele que ele considerar que pode ser a melhor ou melhor candidato a presidente.